Teus lindos olhos morena Teus lindos olhos menina, cariando meu viver Teu rosto lindo e risonho, eu vejo sempre em sonhos Olhando só para mim, sonhando eu sinto o prazer Nasci para te querer, é um amor que não tem fim Para matar meu desejo, eu quero dar-te um beijo Na tua boca mimosa, eu quero levar na mente O calor do beijo ardente, dos teus lábios cor de rosa Eu estou apaixonado, quero ser teu namorado Eu vivo para te amar Confesso meu grande amor, aos pés de nosso senhor Juro contigo casar No clarão da luz da lua Faço minha serenata Sou cantor apaixonado E sofri por uma ingrata Esta canção que eu canto Escrevi em seu louvor Venha matar a saudade E do seu tristonho cantor As estrelas vão correndo Ao lado da lua nova Meu pinho vai volteando Vou fazendo minhas trovas Meu peito vai soluçando Na minha canção singela Nesta linda madrugada A querida sai na janela Venha ver mulher amada Como está lindo o luar Venha ouvir o lamento De quem sofre por amar Viola o meu companheiro Que sofre a mesma dor Nas noites de serenata Lembrando o nosso amor Nas altas horas da noite É silêncio à madrugada Vou caminhando Vou caminhando sozinho Cantando minhas troadas Cantando vou revivendo O tempo bom que passou Saudade mora no peito De um amor Que se acabou De um amor que se acabou